NERDWRIDER PLAYS ZONE SHADOW FALL Já comecei a jogar já Me familiarizando Pra não passar muita vergonha É... Pera aí, seu coisinho Deixa eu passar aqui Pera aí, porra Calma Calma Tá bom, tá bom Calma Vai atirar, é Vai atirar, é Eita, porra Bom, eu já joguei um pouquinho Já comecei a jogar, né Pra ter uma noção É... Se você não conhece a história De Killzone, assim É uma coisa simples De se achar na internet Pra você entender melhor O que já aconteceu Mas basicamente Existem essas duas raças E elas estão em guerra Basicamente essas duas Raças alienígenas Estão em guerra É... E após muito confronto Eles decidiram Fazer uma trégua E um dos planetas Seria dividido Uma ideia meio tipo Muro de Berlim Deixa eu ver se eu consigo Ver o muro daqui Daqui não dá pra ver E aí essas duas populações Teriam que viverem juntas, né Através dessa divisão Do muro Cada Cada raça Viveria Em um lado do muro E aí E aí agora eu sou um agente Do outro lado Dos Vectrans E aí eu estou dentro do Do lado do muro Dos Helghast Então Eu estou Infiltrado Pra poder ver Se eu consigo Derrubar A galera Por dentro, né Então vamos ver aqui Demolio Olhe pra frente É Acontece, né Às vezes a gente dá um olhe Agora também o cara Gente fina, né Vê que eu tenho uma bomba Quando a mãe fala Ele tem uma bomba Hoje na terceira Ao passar pela segurança E entrar no trem Nosso dispositivo É a capacidade de E agora em frente Trabalhará tudo Para se reintegrar E fazer os sacrifícios Necessários Pra onde é que nós vamos Qualquer lugar Corra Não me siga Estou sozinho Vale avisar que eu sou Péssimo Péssimo Em FPS Esse é um dos poucos Que me interessa Apesar de eu nem ter jogado Direito Assim Eu joguei Quando um dos Quezones Ficou free Na Plus Quando eu tinha Plus Na PS3 Eu assinei Eu joguei um pouquinho Pá Achei massa Mas Não tenho aquele amor Por FPS Ainda mais que os FPS Acabam sendo tudo igual, né Mas esse daí Eu resolvi pegar Até porque é exclusivo E tal Eu gostei da ideia Ainda mais Das funcionalidades Que você tem Agora você tem um robô Deixa eu mostrar aqui Para vocês E esse robô Ele atua Através do touchpad Como vocês estão vendo Agora na tela Tem uma roda De utilidades E aí eu controlo Qual dessas opções Eu vou escolher Através do touchpad Conforme eu mexo O touchpad Como vocês estão vendo Na tela Tá mexendo Para a funcionalidade Então essa funcionalidade De cima Que está destacada agora É de ataque A de baixo É de defesa Ele cria um escudo Na minha frente Me protegendo A da Direita Você usa como gancho Né Mas como eu não tenho Nenhum lugar para ir Não vai funcionar E a de cá Você solta um pulso Eletromagnético No lugar escolhido Né Acabando com Alguns tipos de defesa E aí depois Que você utiliza Esse robô Esse al Essa coruja Como é o nome Que eles dão aqui Ele precisa recarregar Depois que ele estiver Recarregado Você pode utilizar Ele da forma Que for necessária Assim como também Quando você estiver Em uma situação de perigo Se você tiver Algum pacote de adrenalina Uma injeção de adrenalina Quem usa essa adrenalina Em você é ele Né Você tem Vendo ali perto da arma No lado direito Tem o número 2 É a quantidade de adrenalina Que eu tenho Então se eu morrer Ele vai me resgatar Duas vezes ainda E agora Para eu sair daqui É só pular Né Provavelmente Pronto Transmissão É ruim É ruim É só ruim Porque eu não pratico Se eu fosse viciado Eu ficaria bom Mas como eu não gosto Eu acabo não jogando muito Por consequência Eu não sou tão bom assim Mas de vez em quando Um ou outro me interessa O último que eu joguei mesmo Foi o Far Cry 3 Para Playstation 3 ainda Não foi pro 4 O Far Cry 4 Para o Playstation 4 Eu joguei o 3 Mas eu também enjoei Até porque Aparece algum outro jogo Que eu quero mais Eu compro Ou eu jogo E aí os FPS Vão ficando pra trás Né Não tem nada por aqui Não Que mentira rapaz Aí eu morri Vou usar A coruja Para me reviver E Botar ele Para atuar Como escudo E Trouxa Meta a cara aí Viado Ele também tem a sua Função aí Como vocês estão vendo De Escanear E Hackear Qualquer tipo de computador Né Mas essa função É automática Assim que eu tiver Qualquer tipo de computador Na minha visão E eu mirar nele Vai aparecer ali Independente do lugar Para ele Hackear Esse aparelho Né Por que eu tenho a impressão Que se eu passar aqui Eu vou morrer Ah não Que bom Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Já não lembro mais Como é que eu vejo o mapa Ah Lembrei Para cima Ah lá para o outro lado Mas deixa eu vir aqui também Assim uma outra coisa Que eu achei bastante interessante É Esse sonar Eu tenho um sonar Um pulso Que aí Me mostra a localização Dos inimigos Personagens Ou itens Né Vocês estão vendo aí Na tela Vai se expandindo Só que eu tenho que ter um cuidado Se eu usar demais Até o ponto dele sobrecarregar Os inimigos podem me encontrar também Viva uma vida feliz New Hell Gang dá apoio aos cidadãos dedicados Hoje nossa esperança Se com o dedo De agora em diante Trabalhará duro Para se reintegrar E fazer os ativos Descentagens Para o nosso trabalho Até agora Pelo que eu joguei Eu estou gostando do clima do jogo Estou gostando mesmo É Eu vou dizer que para vocês Que é basicamente isso O jogo é isso daqui É essa pegada As armas são bacanas Muito bem feitas A jogabilidade O gráfico Sim É para onde? É Deve ser por aqui Então Hum Ah que droga Não dá para pegar o cara por aqui Então Eu vou deixar o cara por aqui E aí Caraca, quanto cara maluco. Pois é, então o jogo é basicamente isso daqui, não tem muitos mistérios em termos de inovação, pelo menos até agora ficou por conta do touchpad de você ter que utilizar isso de forma eficiente, algumas armas tem uma função secundária como essa daqui que é a arma principal da gente, eu segurando pra baixo no direcional, ele vai trocar e ela vira um tipo de arma com mira telescópica, só que apertando naturalmente o gatilho não atira, eu preciso segurar e aí eu disparo um tiro carregado. Pra cima eu vou poder ver aqui o objetivo, lá esquerda eu vou usar adrenalina que eu não vou apertar e no lado direito é o radar como vocês estão vendo aí agora. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, em breve eu vou gravar mais vídeos, não se preocupem, o negócio é tempo pra jogar, não tenho tido muito tempo, então toda vez que eu posso jogar eu penso sempre em fazer um gameplayzinho de leve, qualquer coisa, só pra galera continuar assistindo, né. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado nesse Nerd Plays For You, Nerd Rider Plays For You, Nerd Play é outra coisa, meu Deus, o Asagal vai me processar. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixe o seu comentário, se inscreve no canal, deixe o seu curtir também, fica ligado no Facebook, vai sair também, ou se já nessa altura já não saiu o Nerd Rider sobre os Vingadores, né, a Era de Ultron, meu veredito aí, a minha opinião final. Então eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, um beijo e um queijo e até o próximo Nerd Rider.